Ontem eu vi um pastor que eu achei um tremendo malcaratismo duplo, tanto de reunir pessoas, se fosse na igreja já era ruim. Ele falou, ah, já que os ônibus estão todos lotados e circulando e os metrô, então não faz diferença se a gente pegava e fizer um culto dentro do ônibus. E pegou e fez um culto dentro do ônibus. Então assim, você vê, a gente não torce para o mesmo time, eu e vocês, nós não vamos na mesma igreja, talvez a gente nem tenha a mesma fé que o outro tem, mas por existir uma coisa chamada consciência coletiva, quando eu falei isso, vocês desaprovaram e pá, né? Por quê? Porque é automático para qualquer um que tenha consciência, empatia, amor à vida, amor ao próximo, se indignar com uma situação como essa. Mas aquelas pessoas não, elas estavam abradando que estava certo, que a atitude era essa mesmo, que Deus ia fazer. Aí quando você vê, é dessas pessoas que vêm os óbitos, é dessas pessoas que vêm a proliferação do vírus, é de pessoas como o presidente, que ontem fez aniversário e aglomerou centenas de pessoas. Eu vi. Você entende? Então assim, aí as pessoas acham que a gente está implicando e polarizando, por falar coisas assim, quando na real é muito estranho que, como eu disse, os homens que deveriam nos liderar são os homens que estão nos enfiando num colapso ainda maior. Sim. Que são os responsáveis diretos pelas mortes que estão acontecendo. Então quando você chama esses homens de genocidas, essa alcunha, o peso dessa palavra, ela não vem a troco de nada. Só que, aí que está, Eric, essa é a pergunta de, eu ia falar de um milhão, mas é a pergunta de, sei lá, imensurável a resposta. Eu também não sei te dizer, eu sei te diagnosticar o que está acontecendo, como eu tentei fazer de uma maneira muito simples aqui. Mas eu não sei como conscientizar essas pessoas. O grande problema seria isso. Como conscientizar essas pessoas de que essa atitude não é adequada. Que se juntar para fazer oração não vai ser adequado. Entendeu? Num momento como esse. Por último, eu sei que eu falo bastante, eu sei que às vezes eu me alongo, mas eu acho que eu não estou falando groselha aqui, até porque eu sou um cara de quase meio século, falando das vivências e das experiências. Então, cara, no próprio Antigo Testamento, existia um povo que estava sendo escravizado pelos egípcios, no caso os hebreus. E quando surge o libertador desse povo, que é Moisés, e tira esse povo desse jugo e começa a levá-los para uma terra prometida, que seria uma terra melhor para o que viria a ser os judeus, esse povo começa a reclamar. Porque a jornada não termina, está longa, não termina, e eles começam a reclamar de que estava faltando carne, que lá no Egito eles comiam carne, mas eles não estavam vendo que eles estavam sofrendo um pouco para poder chegar numa terra onde eles não seriam mais escravos, onde eles teriam a mesma prosperidade que os egípcios tinham sem precisar escravizar ninguém. Então você vê como é a mente do ser humano. Esse povo dessa época, ele começa a reclamar para Moisés que eles eram mais felizes no tempo que eles eram escravos, porque eles simplesmente comiam carne, porque a ração que era servida para eles tinha um pouco de carne. Mas vocês são escravos. Vocês estão passando esse perrengue aqui porque vocês vão para um lugar melhor, mas lá vocês eram escravos. É para isso que vocês querem voltar? E é isso que eu vejo hoje. As pessoas sendo escravas do político, sendo escravas de líderes espirituais, escravos de autoridades que nunca fizeram nada. Eu tenho meu carro, você tem o seu, nós temos nossa casa. Alguma vez o governo pagou uma prestação do seu carro? Alguma vez o governo pagou, deu uma cesta básica para você? Tirando agora com o auxílio emergência, emergencial, que inclusive o próprio governo vigente queria dar metade, queria dar 300. Sim. Você entendeu? Então se não fossem outros homens se levantar e falar, que eu acho que 600 é muito pouco ainda, seria menos. Então você vê, as pessoas se apaixonam por fascínoras, por tiranos, que tiram tudo delas. Muita gente vai para a igreja no plano de falar, muita gente vai para a igreja e é igual vai para um cassino. Então quer dizer que se eu te der, pastor, os mil reais que você está me pedindo, eu vou ganhar 10 vezes mais? É. Aí o cara vai lá e aposta assim, como se ele estivesse num cassino. Mas nada acontece e a vida dele continua ali. Então você vê que, eu não estou falando mal da igreja, eu estou falando mal de certos pastores e de certos comportamentos. E aí você vê que a cabeça do cara não muda porque ele não está focado em ser um cidadão melhor. Ele não está focado em ser um marido melhor. Ele não está focado em ser um profissional melhor. Ele está focado simplesmente em receber as graças que ele está buscando, que é ter uma casa maior, viajar, ser próspero, curar a doença. Você entende? Normal a gente buscar Deus e pedir ajuda para a cura de uma doença, para a cura de uma necessidade. Mas Jesus não é isso. Jesus fala, ó, vocês estão vindo atrás de mim por causa das curas, por causa da comida, por causa disso. Mas eu não sou só isso. Eu sou a palavra eterna, eu sou o pão da vida. Você precisa não só se alimentar de mim, mas agir como eu venho agindo. E aí eu te pergunto, se nós temos uma igreja hoje que cresce, o último censo, aí era cerca de 40 milhões de evangélicos, hoje já deve estar muito mais. Se nós temos um contingente de pessoas que realmente seguem Jesus, por que a sociedade está desse jeito? E aí 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 Obrigado.